Uma bomba no mercado automotivo. Será que vai voltar os carros populares aqui no Brasil? Quanto é que vai custar esse novo carro popular, hein? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o debate entre o governo e as montadoras, pra ver se tem como essa proposta ir pra frente mesmo. Quero falar também sobre os principais desafios que precisam ser superados pra esse projeto vingar. Será que essa iniciativa vai alavancar de vez a indústria automotiva brasileira e fazer os carros ficarem mais baratos? E, mais importante, quais são os impactos dessa mudança no mercado de automóveis e na economia do Brasil? Vê até o final pra você saber de tudo! Fala meu amigo Dinheiroundo, Bão Demais da Conta! William Ribeiro, e aqui no Dinheiro Com Você a gente fala sobre tudo que impacta o seu bolso, então se você curte esses assuntos, esse é o seu lugar. Convite aí pra você se juntar, gente, e seja muito bem-vindo pra se inscrever aqui no nosso canal. Por que será que o carro popular morreu aqui no Brasil, hein? Afinal de contas, meu amigo, pagar R$ 115 mil em um HB20, o que você acha, hein? Conta aqui nos comentários se você pagaria. Tudo bem que é um HB20 Turbo, mas é um HB20, vamos combinar, né? Os carros populares pararam de ser fabricados há algum tempo atrás, quando as montadoras viram que elas conseguiam ganhar mais dinheiro vendendo carros mais caros. O que as montadoras gostam de vender mesmo são carros que têm um valor agregado maior com relação a um custo de fabricação não tão maior. E o resultado dessa conta é uma margem de lucro mais alta, que é o que toda empresa quer. Só que essa estratégia acabou se mostrando, eu diria, uma faca de dois legumes. Depois de um certo tempo, a situação desandou, sabe? Descambou. Porque como só tá tendo carro caro no mercado de novos, as vendas caíram até o mercado automotivo entrar em crise. E aí a gente vê notícias como essas, ó. Com vendas fracas e falta de peças, montadoras dão férias coletivas e paralisam produção. Com queda nas vendas, três montadoras suspendem produção. Com vendas baixas, montadoras paralisam produção e dão férias coletivas a funcionários. Montadoras pararam oito vezes no primeiro trimestre de 2023 agora. Por que será, né, montadoras? Inclusive, o setor terminou o ano passado com um menor nível de emprego desde 2007. Com a retomada da economia depois da pandemia ter sido controlada, as montadoras conseguiram vender uma quantidade imensa de carros mais caros, o que é até compreensível por conta da enorme demanda represada. Só que algum tempo depois, parece que o jogo virou, não é mesmo? Aquele tantão de gente querendo, eu tô até podendo comprar carros mais caros, mingou. E ao mesmo tempo, tem um monte de gente com saudade dos carros populares que têm um preço mais acessível. Ainda caro, né, mas um pouco mais acessível. E isso tá causando uma crise no mercado automotivo. E o governo tá procurando uma forma de incentivar as montadoras a voltarem a fabricar os carros populares. Só que não são carros populares de 80 mil, não, meu amigo. A ideia é fabricar carros que possam ser vendidos carros por, no máximo, 50 mil reais. O que você acha, hein? Eu acho que tem um monte de gente que vai achar caro ainda, justificadamente. Só que pra chegar nesse valor, os carros vão ser compactos, com baixa potência e abastecidos apenas com etanol. Um dos desafios vai ser equilibrar a questão da acessibilidade financeira com os requisitos de segurança e tecnologia. Sem contar que essa proposta tá pedindo um carro que emita menos dióxido de carbono, ou seja, que seja menos poluente. Só que tem um detalhe nada pequeno de nós dois, viu? Ainda não tem um consenso entre as montadoras. Por exemplo, o Antônio Filosa, que é CEO da Stellantis, é o cara que tá encabeçando a volta do carro popular. Inclusive ele tem o apoio da Fena Bravi, que é a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Se você não sabe, a Stellantis é a dona de marcas como Fiat, Peugeot e Jeep. E esses caras têm um terço do mercado brasileiro, é mole? Você curte essas marcas aí? O que você acha? Escreve nos comentários. O Filosa diz que o governo, junto com as montadoras, devem definir o conceito do carro popular. Quais que devem ser as características desse tal modelo? Já o Ciro Possobon, que é CEO da Volkswagen, indicou que a firma dele não tá lá tão interessada assim em mudar as características dos carros pra tornar eles mais acessíveis não, viu? Ele até falou o seguinte, não dá pra oferecer carro menos seguro ou confortável só porque ele é popular. Na opinião dele, o que precisa ser feito é facilitar o crédito. Só que esses cenários de juros altos aqui no Brasil não ajudam nada, né? Bom, se essa turma chegar num acordo e o carro popular voltar mesmo, isso vai trazer impactos enormes pra economia, que eu vou te falar daqui a pouquinho. E eu também quero dizer quais são os obstáculos pra fazer essa ideia sair do papel, sair da gaveta. Mas antes, dá um confere aí se você já curtiu aqui o nosso vídeo, e também se você já comentou qualquer coisa aqui no campo de comentários pra engajar o vídeo e ajudar a gente a alcançar mais pessoas com a educação financeira. Com a proposta de retorno do carro popular em discussão, é bom pensar nos impactos dessa iniciativa no mercado automotivo. E também na economia brasileira como um todo. Primeiro, a volta do carro popular deve dar uma estimulada boa na venda e também na produção de veículos aqui no Brasil. Se os preços forem mais acessíveis, mais gente vai poder comprar um carro novo, aumentando a demanda e, consequentemente, a produção nas fábricas. Outra coisa, a expansão do mercado automotivo pode gerar mais empregos, tanto diretos quanto indiretos. E isso inclui desde a contratação de funcionários nas montadoras e até o aumento na demanda por serviços relacionados, sabe? Tipos que são oferecidos nas concessionárias, oficinas, fornecedores de peças e muitos outros. Imagina só, se esse trem vinga mesmo, muita gente que trabalha nas montadoras vai ficar mais segura no emprego e mais gente ainda pode ser contratada. Mas como não podia deixar de ser, nem tudo são flores, né não? Tem desafios que precisam ser vencidos para o carro popular voltar de vez. E o primeiro obstáculo é todo mundo chegar num acordo sobre o que é o carro popular. Por exemplo, direção hidráulica. É luxo ou necessidade? O que você acha, hein? Bom, dá pra dirigir um carro sem direção hidráulica? Inclusive, você não precisa nem pagar mais academia. Cada baliza que você faz, o seu bispo dá uma crescita aí do seu lado. Essa geração de hoje não sabe que é sofrer, fala a verdade. Aliás, direção hidráulica não é só conforto, tá bom? Ela também ajuda a controlar melhor o carro. Tipo, se você precisar fazer uma reação rápida, a direção hidráulica pode te tirar de uma fria. E então, né? Será que a direção hidráulica vai ser considerada um item de luxo ou vai ser essencial? Vai ter direção hidráulica no carro popular ou não? Mais grave que isso, inclusive, os controles de estabilidade e tração. Será que eles vão ser incluídos na configuração do carro popular? Esse assunto ainda vai dar muito pano pra manga. Afinal, qual que seria uma configuração aceitável pra um carro pé-de-boi? Você pagaria 50 pau num carro que não tem nada disso? Outra coisa, né? Pra viabilizar carros mais acessíveis, o governo precisa dar aquele empurrãozinho, que na verdade é parar de puxar, inclusive, na forma da redução de impostos. Será que o governo vai abrir mão de quanto, hein? Porque os impostos aumentam o preço de um carro novo em mais de 70%. Fala se não tem espaço pra baratear os carros. Mas como a gente falou nesse vídeo aqui do arcabouço fiscal, o governo está mais interessado em buscar novas fontes de renda do que cortar impostos. Tem também divergências entre as montadoras, né? Nem todo mundo está concordando com a volta do carro popular. A Volkswagen, como a gente viu, por exemplo, entende que é melhor facilitar o crédito. Outra coisa, dependendo de como vai ser definido o carro popular, talvez seja preciso desenvolver novas tecnologias. Pode ser preciso investir uma baita grana em pesquisa e desenvolvimento para a criação de veículos mais eficientes, com menor impacto ambiental, mas que seja do gosto do freguês. Só que isso tudo custa dinheiro, vai vindo aonde, né? E você quer saber o que eu acho da volta do carro popular? Os carros do jeito que estão aí hoje em dia já podiam ser bem mais baratos se o governo brasileiro não cobrasse tanto imposto. E os impostos aqui no Brasil são altos porque o governo gasta demais e gasta muito mal, todo mundo sabe disso. Mesmo assim, o governo vive endividado, sempre arrumando novas formas de aumentar impostos para aumentar a arrecadação. E quando você compra um carro novo, você está dando de graça muito dinheiro para ajudar a compensar a falta de competência do glorioso Estado brasileiro. Se os governos cuidassem melhor das finanças, a gente teria menos imposto, mais consumo e no longo prazo até mais arrecadação. E até as taxas de juros seriam mais controladas, o que fomentaria o consumo e formaria um ciclo virtuoso no mercado automotivo. Mas é claro que o governo não vai zerar esses impostos. Não vai querer perder receita, né? E é por isso que ele está conversando com as montadoras para ver se todo mundo aperta um pouco de um lado e ajuda o carro popular a voltar para o mercado. Só que se isso acontecer, será que você vai conseguir comprar um carro bem legalzinho, um que dá gosto de dirigir, sabe? Claro que não tem que ser um carro luxuoso, né? Mas precisa ser um carro legal que você possa pegar a sua família, a sogra, o cachorro e viajar longe com segurança e conforto, pelo menos digno, né? Fala a verdade. Não é carro pelado igual o Uno da firma, não, viu? Se bem que aqui ele anda bastante, né? Não é igual esses carros de plástico de hoje, não. Se tiver uma escada em cima, então, meu amigo, nem carro de Fórmula 1 segura o bicho. Mas vamos supor que vai sair sim esse carro popular e, por encresça que parível, vai ser um carro legalzinho ali, que dá gosto de dirigir. Mesmo assim, você tem que ter um cuidado enorme. Você não pode se endividar sem poder. O ideal seria que ninguém se endividasse nunca, né? Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Quando sair esse carro, você pode se sentir tentado a financiar ele em 60 meses, assumindo uma parcela que vai pesar muito no seu orçamento. Sabe aquela história? Cátia que gosta dele aqui. A gente aperta um pouquinho e faz dar certo, sabe? Não dá certo. Apertar um pouquinho por um, dois, três meses é uma coisa. Agora apertar um pouquinho por cinco anos, meu amigo? Totalmente diferente, né? Passar esse tempo todo apertado ali é o cenário ideal pra você se afundar financeiramente se acontecer um imprevisto. E vamos combinar que cinco anos é tempo mais que suficiente pra aparecer um imprevisto. Fala a verdade. Mas o que eu quero saber de verdade é o que você pensa, né? Da volta do carro popular. Você acha que vai dar certo? Você acha que o carro popular vai ser confortável, seguro? Ou vai ser mais pelado do que aquelas revistas que eu tinha lá nos anos 90? Me fala o que você pensa sobre isso e se inscreve aqui no nosso canal. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de carros. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desses dois. No primeiro eu explico pra você porque os carros são tão caros aqui no Brasil. E nesse outro a gente fala de outro programa aqui do governo pra trocar o seu pois é antigo por um novo, tipo o meu carro, minha vida. Será que vai dar certo, hein? Valeu, tudo de bom. Tchau.